Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Estamos aqui com o Robiã, secretário da Escola APAI aqui da cidade. Ele vai nos contar um pouquinho de como funciona o projeto APAI Noel, que ajuda muito todas as APAIs da região. Olá a todos. É assim, Narissa, essa rifa é distribuída por todas as APAIs do Brasil. E nesse ano a APAI Noel 2018 está sorteando 5 Renault Quid, que é no valor de R$10. O sorteio vai ser dia 23 de janeiro e vai ser pela Loteria Federal. Aí para quem quiser adquirir, para ajudar a nossa APAIs e outras APAIs também, pode nos procurar na nossa entidade aqui em TAPES e também nas APAIs de outras cidades que também estão concorrendo. E aqui na escola, todos os professores e funcionários estão vendendo. Como que quem quer adquirir, como faz para entrar em contato? Tem algum número de telefone para fornecer também? Pode ir na nossa entidade, que é na Rua Mauá, 1239. E também pode entrar em contato pelo telefone 3672-1171. E também pela nossa diretoria executiva, que vai estar vendendo na cidade. Além da APAI Noel, a APAI também está realizando uma ação entre amigos em prol da entidade, né Robiã? E ainda tem alguns números. Quem quer adquirir, como que faz? E reforça para nós qual é o prêmio também. Bom, estamos sorteando um potro, que é de pelagem Rosília, Colorado. Para quem quiser adquirir, é só procurar a nossa entidade e também entrar em contato pelo telefone. E o sorteio vai ser dia 30 de novembro. Ainda a gente tem alguns números para sortear, certo? Então fiquem ligados. Quem quiser adquirir um número ou do APAI Noel ou também da rifa que você vai concorrer a um potro, é só entrar em contato com a APAI pelo telefone 3672-1171 ou ir até a entidade, né, que fica localizada na rua Mauá, número 1239. Você vai estar ajudando uma boa causa e ainda vai estar concorrendo a belos prêmios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho